Como é que lida, não lida Tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras E o porquê já sabemos Nós tamo desenvolvendo Não querem ver crescimento De quem bruto ontem mesmo Ontem mesmo e tô aqui Represento as Nami Respeitando, aprendendo Com quem veio antes de mim Vão ter que me engolir Nas lágrimas, vê por aí Porque gente como você Tem que babar pra conseguir Fala, fale, nada faz Como é que, me larga Se atrasa demais Como é que, não meque Não meque, meque Então tonteia Me rodeio e tá sempre atrás Como é que, me larga Se atrasa demais Como é que, não meque Não meque, meque Então tonteia Colar não quer Quer atrasar os planos Achando que atrapalha Trama de quem trama Amelie Não são irmão, são irmãs Fake, nós saca de longe Não se esconde Intenção Não aperto do passo ou da mão Que Deus me livre E fofoca Mas quem sufoca Não nota Querem as nota Tá de rec Vacilação Nós anota Brota, brota, brota Brota com disposição Triplicada Pra bater de frente Comigo e com os irmãos Fala, fale, nada faz Como é que, me larga Se atrasa demais Como é que, não meque Não meque, meque Então tonteia Então tonteia Não meque Não meque Não meque Não meque Cabe A CIDADE NO BRASIL O que de mim se diga Me gusta de sua vida Que eu vivo na minha Que só é uma Disfruta o momento Que o tempo se acaba E o outro não será Bem, vai, vai pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Bem, vai, vai pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Me bailava pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Me bailava pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Põe muito bem pastinha Põe muito bem pastinha Põe muito bem pastinha Em la discoteca Bem, vai, vai pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Bem, vai, vai pra lá seca Põe muito bem pastinha Em la discoteca Põe muito bem pastinha Põe muito bem pastinha Põe muito bem pastinha O que é isso? Olha o cheveu! Olha o cheveu!